Vivendo a adoração ao meu Deus como estilo de vida. Vai ser uma série de mensagens que eu tenho certeza vai mudar a tua vida. Irmãos, escuta. Eu estou pregando isso hoje mesmo. Eu entrei, por isso que eu digo isso, porque hoje mesmo eu entrei aqui. Eu estou, graças a Deus, desde cedo aqui na igreja, acompanhando o sistema de aquecimento. Ah, boa notícia. 80% do aquecimento já do quarto já está pronto. A máquina já está ligada. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor que Ele merece. Lindo. Isso. 80% já tem aquecimento. E eu falei para o Ronei, Ronei, essa sala está tendo aquecimento que eu acho que ela nunca viu na vida dela. Nunca tinha visto. Graças a Deus está ali um aquecimento. Então, quando eu estava entrando, eu comecei a falar com Deus, Deus começou a falar comigo. E eu falei, Senhor, eu estou vivendo coisas que eu pensei que só aconteceria com os outros. Quantos dizem amém? Pega aqui comigo, eu nem comecei a orar ainda, eu já estou muito empolgado. Quando você toma a adoração como estilo de vida, a tua vida nunca mais será a mesma. Ei, não, meu irmão, deixa eu parar um instantinho, só para repetir. Isso aqui não é jargão. Ah, jargão, aquele negócio assim, como se fosse oferecendo uma máquina. Não, 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 não é jargão. Isso é profecia. Isso é palavra profética. Quando você começa a ter uma vida de adoração, você começa a viver o que você nunca viveu na tua vida. Aí que você começa a atingir o que a palavra diz. Tu começa a ter muito mais do que você pede, além do que você pediu, além do que você pensou. Os teus olhos viram o que o teu coração nunca sentiu, o que nunca passou na tua cabeça. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o adoram. Não é para, agora, não é para crente. Não se escandaliza comigo. Deus não tem o melhor para crente. Deus não tem o melhor para o evangélico. Deus não tem o seu melhor para quem frequenta a igreja. Não se escandaliza. Deus tem o seu melhor para os seus adoradores. Você viu que ele não busca crente. Deus está à procura de crente. Deus não está à procura de crente. Deus não está à procura de evangélico. Deus não está à procura de cristão. Deus está à procura de quem tem título. Não, não. Deus está à procura dos seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que eu estou falando em espírito? Eu com Deus, eu na terra. Também não é viver com a cabeça lá no céu que pensa. Tudo agora. É espírito. Não, não, não. Em espírito, você com Deus e em verdade. Teus pés na terra. É por isso que a Bíblia diz. Como é que você pode dizer que ama a Deus quando você maltrata teu irmão? Em espírito e em... Vamos orar para começar esse negócio. Aleluia. Vamos estar de pé para a honra e glória do nome de Jesus. Pai lindo, Pai lindo, Pai lindo, Pai maravilhoso, Pai poderoso, Pai santo, Criador do céu e a terra. Deus digno de receber honra, glória e louvor. O Deus maravilhoso. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Abraão, porque é o Deus do sobrenatural. Deus de Isaac, que é o Deus da promessa. E Deus de Jacó, que é o Deus da segunda chance. Estamos diante da tua presença. Vamos começar uma série de estudo, Paizinho lindo. E sem o teu Espírito, nada podemos fazer. Sem a revelação, não chegamos a lugar nenhum. E sem ter o nome de Jesus, isso fica infrutífero. Por isso, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Obrigado pelos teus filhos que já chegaram. Muito obrigado por aqueles que estão já entrando na sua casa. Aqueles que estão a caminho, traga-os em paz. Traga-os em segurança, Mestre. E que essas aulas não sejam uma aula ministrada somente por mim, teu filho. Mas ministrada pelo teu Espírito Santo. Através da nossa vida. Senhor, abra os ouvidos espirituais. Não só o físico. Senhor, trabalha na mente. Renova. Transforma a vida. E para que teus filhos experimente o que nunca experimentou. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Começa com o Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Capítulo de número 3. Aleluia. Aleluia. Capítulo de número 3. Versículo de número 7. A sexta carta, a igreja de Filadélfia. Mas eu quero tomar como base, só o versículo 7 e 8. Que diz assim. Ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo. O que é verdadeiro. E o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre. Podem se assentar. Interessante. Interessante. Presta atenção nisso. Interessante. Aquele que tem a chave de Davi. Não é interessante que ele não está dizendo que a chave é dele. Que tem a chave de Davi. Só em Isaías e Apocalipse, diz essas duas coisas. Só duas vezes, você encontra na Bíblia. Isaías fala disso, se eu não me engano. Não precisa escrever agora, eu digo depois. Eu acho que é no capítulo 22, mas não estou certo. E também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Diz que tem a chave de Davi. Que chave é essa? Que chave é essa que o próprio Jesus diz que ele tem a chave de Davi. Que chave é essa que foi dada a Davi, que diz que aquele que abre, ninguém fecha. E o que fecha, ninguém abre. Então, espera um instantinho. A chave que Jesus tem, ele diz assim. Aquele que tem a chave de? Olha lá. O que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Que segredo teve Davi? Vocês também não são mole, hein? Vocês também não são mole. E olha, já que vocês falaram. Espera um instantinho. E que adoração é que quando abre, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Que poder tem essa chave? Que fez o homem ser chamado segundo o coração de Deus. Ele não diz que outros tiveram essa chave. Ele não diz que Isaías teve essa chave. E ele não diz que Salomão teve essa chave. Ele diz que Davi teve essa chave. Que chave tão poderosa é essa? Que chegou ao ponto de quando ele pecou, e pecou feio. Não pecou? Não pecou mais ou menos não. Pecou feio. E quando ele peca feio, Deus chega e diz assim. Avisa para ele que ele não vai morrer. Que chave é essa? Que chave é essa? Tudo isso, fidelidade, autoridade, integridade, caráter, honestidade, buscas. Tudo isso se resume numa palavra e qual é? Adoração. E ele diz muito claro. Aquele que tem a chave de Davi. E eu quero deixar bem claro que uma vida de adoração vai muito mais além. Tem uns que, eu acho até bonito. O fulano é um adorador. Não. É igual dizer que eu sou crente e você é crente. Que na realidade crente não leva ninguém para o céu. Não é verdade? Mas é verdadeiro mesmo. Eu sou crente. Aí eu digo, eu sou cristão. Mas quanta gente se diz cristão e não professa? Não tem a minha. Diz que é, mas só de blá, blá, blá. Mas tem nome. Então, agora, uma vida de adoração vai muito mais além do que aquele. Puxa, aquele, puxa, fulano é um adorador. Aí, ele é um levita na casa do céu. Aquela ali é um adorador. Aquela ali é um adorador. Não, tá bom. Eu acho. Tudo isso é bom. Mas uma vida de verdadeira adoração. Quando abre, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Vai muito mais além do que cantar. Porque tem muitos que cantam, mas não adoram. Lembra que nós falamos domingo passado? Aquele cantor gospel do Brasil, que cantor naquela novela, tu acha que ele adorou? Não, ele foi pago para aquilo. Então, ele não adorou. Ele cantou. E a música que ele canta, eu canto, tu canta. Qualquer o canta. Um bandista canta, macumbeiro canta. Qualquer pessoa canta. A questão não é cantar. Então, quer dizer, cantar não necessariamente é adorar. Na realidade, o adorador, ele até canta. O adorador, se ele tiver o dom, ele até toca. Mas não necessariamente adorar, é cantar ou tocar. Porque, imagine eu e você, que não temos voz nenhuma. Se nós tivéssemos que cantar para ser adorador, nós estaríamos falidos. É verdade ou não é? E se nós tivéssemos que cantar para ser qualificado como adorador? Tocar. E, meu irmão, a única coisa que eu sei tocar instrumento é quando eu ponho a mão nele assim, ó. Eu toco. Eu toco nada. Então, imagine se nós tivéssemos que ser qualificado como adorador? Se tivéssemos que tocar. Então, uma vida de adoração vai muito mais. Repita comigo. Uma vida de adoração vai muito mais além do que cantar ou tocar. Significa o seguinte. E tem mais. Não é só isso, não. É a dançar na presença do Senhor. É orar na presença do Senhor. Não, 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 não. Vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além. Porque você vê gente que ora, mas não move nada. Não é verdade? Ora, mas não move. O coração de Deus. Canta, mas não move o coração de Deus. Toca, mas não move o coração de Deus. Agora, a questão é a seguinte. Então, que tipo de adoração é essa? Adoração, querido. É independente se você toca. É independente se você canta. A adoração é você criar uma atmosfera espiritual ao teu redor. E agora, como é que você cria essa atmosfera? Lembra que a palavra de Deus diz? Que aonde houver dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar ali. A Bíblia também diz que os anjos do Senhor acampam ao daqueles que o tema, o adore, em espírito e em verdade. Deus está em busca dos seus adoradores. Então, luta atrás de crente. Aí, eu sou da igreja já há tanto tempo. Não, não fala nada. Não fala nada. Porque, para Deus, não existe esse negócio de nomenclatura de número. Nós usamos número para dizer qual na escala da tua membresia. Nós usamos número para datas e anos. Para Deus, um dia é como mil, um mil é como um. Então, vamos lá. A realidade é que você cria, adorador, é quando você cria uma atmosfera espiritual ao teu redor. Com uma vida de sacrifício. Com uma vida de sacrifício, como hoje. Hoje é uma vida de sacrifício, sim ou não? Poxa, meu irmão, está um bocado, e como eu costumo dizer, está um bocado e outro tanto, abaixo de zero. Vocês trabalharam hoje, alguns trabalharam hoje. Outros não trabalharam, não porque não quiseram, porque não deixaram. E outros, na verdade, passaram o que passaram. E vocês estão aqui. Nós estamos... A igreja está tomada. A última vez que eu vi, estava 26 abaixo de zero. E a noite costuma, como dizem nossos amigos, arrefecer um pouquinho. Arrefecer é o que você fala? Está um pouquinho arrefecido, não é? Nós mesmos é frião mesmo. Então, está fresquinho. Está fresquinho lá fora, não está? Está querendo ficar inverno. Aí me diz uma coisa. Isso é sacrifício, sim ou não? Dizemos de oferta. É o quê? Sacrifício. Vim aos cultos na casa do Senhor. Tem ao lado de adoração, mas também há um. Por quê? Um vem de ônibus, outro vem a pé, outro vem no frio. Não é verdade? Outro vem dançando na neve. Outro vem de longe. Outros vêm com fome. Outros... Não é verdade? Então, com sacrifício, presta atenção. Com sacrifício você entra na presença de Deus. Isso é lindo o sacrifício. Então escreve aí. Que com sacrifício eu entro na presença de Deus. Agora olha para mim. Pergunta para mim, sim. E com adoração, pastor? Se você perguntou, eu vou responder. Com sacrifício você entra na presença de Deus. Irmã Sibila. Igreja. Agora com adoração, Deus entra na minha vida. Quando eu apresento o sacrifício. Eu entro na presença dele. Agora quando eu apresento o sacrifício de louvor. Quando eu apresento a adoração. Não é eu que entro. É ele que... Ele diz. Não, não, não. Pode ficar aí. É que agora sou eu a que vou. Então, adoração é você atrair Deus. Sacrifício, você chega para perto de Deus. Agora quando você tem adoração. Você atrai Deus para a tua vida. Você atrai Deus para o teu redor. Por isso. Que nós temos que viver uma vida diária de adoração. Para ter exatamente o Senhor ao nosso redor. E o que que mais? E o que que mais? O homem foi criado para uma vida de comunhão, adoração, milagre diário. Eu vou chegar mais depois. Mas depois que eu fui escolhendo. Não necessariamente na ordem cronológica do estudo. Mas eu vou mostrar chaves. Chaves poderosas. Que vai nos próximos aulas. Eu vou mostrar para vocês chave. A, 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 patear. A chave. A, 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 eu, eu, eu tenho aqui. Está aqui, mas eu não vou. Eu vou dar só. A adoração sagar. A adoração. É, 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 é. Que você chega mais e mais na presença de Deus. É. Com essa, com essa chave de adoração. Mas já está aqui pronta as aulas. E você vai ver o que que é um poal. Tudo em linguagem grega. Eu vou transformar isso tudo na nossa linguagem mesmo. Mas você vai ver. Irmãos. Escuta o que eu vou dizer. Quando eu comecei a dar. A introduzir isso. Esse aqui mudou a minha vida. Escuta. Deixa eu repetir de novo. Essa área de adoração mudou a minha vida. Agora também é o seguinte. Mudou a minha história. Hum. Quando a adoração. Quando você traz ela para a presença de Deus. Para a tua vida. Quando Deus. Você atrai Deus. Ele não muda só a tua vida. O Senhor muda a tua história. O Senhor transforma teu destino. O Senhor começa a te colocar em áreas que você nunca teve. A experimentar o que tu nunca experimentou. A ver o que tu nunca imaginou. E tu diz. Uau. Uau. Chega uma época que você vai chegar assim. Meu Deus. Por que que eu não vivi isso? Mais tempo. Mais. Melhor agora do que nunca. Quantos dizem amém. Então querido. O homem. Quando eu digo homem. Eu digo do ser humano. Nós fomos criados para comunhão diária. Sim ou não? Vamos lá em Gênesis. A Bíblia diz que em Gênesis. Toda virada da tarde. A vida que Adão tinha. E Eva. Ele. Ele atraia. A Deus. Era Adão e Eva que subia. Era Deus que descia. Você está vendo como é que a adoração. Uma vida íntegra. Uma vida de honestidade. Uma vida de pureza. Uma vida de comunhão. Uma vida de obediência. Traz. Deus para a tua história. Moço. Hum. Eu quero. Diga assim. Eu quero Deus na minha história. Eu quero Deus na minha história. Eu quero Deus na minha vida. Escuta o que vai acontecer contigo. Ai de comanai. Assim diz o Senhor. Alguém vai te olhar e vai dizer. Como é? O que houve? O que que aconteceu? É mudou. Transformou. Como é que pode? É sobrenatural. É imaginável. Não faz sentido. É porque Deus foi atraído para a tua vida. Pela forma da tua atitude e vida de adoração. Assim diz o Senhor. Shaukomondokai. Escuta. Estou do bíblico aqui. Não tem que ficar metódico e entediado não. É isso aí. Obrigado Deus. Deus fala. A profecia chega. Você recebe. Tem transformação. Ei. Não. Eu não tenho que comer bem só domingo. Eu não tenho que comer bem na quinta. Eu tenho que comer bem todo dia. É verdade ou não é? Então querido. Deus descia e conversava com Adão. Você já imaginou Deus descer do alto céu e conversar como se fosse o pensamento. Eu tenho uma malha. Fala Adão. Oh divino. Como é que você está meu mestre? Você me assustou. Aí diz. Não. Cheguei só. Desculpa. Eu só cheguei para. Ah. Mas seja bem-vindo. E aí. Aí. Imagina. 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 Olha. Deus. Adão. E Eva. Passeando. E conversando. Assim como nós estamos aqui agora. E aí. Como é que foi teu dia? O dia maravilhoso. Como não pode ser maravilhoso? Estou no teu jardim. Sou criado por ti. Vai botando isso na sua vida. Pensa isso na vida. Como não pode ser maravilhoso o meu dia? Eu sou salvo. Sou lavado. Sou remido pelo sangue do cordeiro. Tenho a tua presença. Tenho a marca do teu sangue. Tenho o selo do... Como não viver um dia maravilhoso? Eu posso ter problema. Eu posso ter cansaço. Eu posso ter dificuldade. Mas como não ter um dia maravilhoso? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ah pai. Ainda que tenha um problema. Aquele que habita no esconderijo. A sombra de o Senhor. Meu onipotente. Eu descanso. Ainda que caia a mim ao meu lado. Dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Porque o Senhor é a minha companhia. Aí ele vira para tu e diz. Eu sei meu filho. Nenhum mal te sucederá. E nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque quando teu negócio chegar. Eu dou ordem aos meus respeitos. Eu dou ordem aos anjos ao teu respeito. Para te cercar. Para te guardar. Como não ser um dia maravilhoso. Meu Deus. Eu sou salvo. Agora me diz. Quando é que você vai ter. Essa comunhão. É aí. É aí que é o grande erro. É aí que é o grande problema. Porque tem muito. É por isso que Deus não está em busca de crente. Segura essa moça. É por isso que Deus não está em busca de crente. Porque está cheio de crente que não crê. Eu creio que acontece com o pastor. Porque afinal de contas ele é o pastor. Não. Eu não sou pastor. Não. Ele é o pastor. E contigo moço. O que é? Você precisa ser pastor. Para ser adorador. Para ter comunhão com Deus. E aonde mostra na Bíblia Sagrada. Que Adão e Eva tocavam alguma coisa. E aonde é que ele cantava alguma coisa. Aonde é que ele tinha qualquer título. Não tinha título nenhum. Mas eles tinham comunhão com Deus. Eles não suavam. Eles trabalhavam naquele jardim o dia inteiro. Não suavam. Não se estressavam. Não se cansavam. Não tinha problema. Ai meu Deus do céu. Até que enfim. Que hora chegou? Ai chegou. E está chegando. Quatro, cinco, quatro e meia. Cinco da tarde. Fala para Deus que eu não quero nem conversar com ele. Eu estou com uma dor de cabeça. Não tinha isso moça. Não. Virada da tarde. Era como se fosse o amanhecer. O crente. O salvo. A Bíblia diz. No mundo tereis aflições. Está escrito. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, tenha comunhão. Porque é ela que vai tirar você das tuas aflições. É ela que vai tirar você das tuas aflições. Querido. Sabe? O homem foi feito para ter comunhão diária como Adão e Eva teve. Da onde veio o cansaço? Vamos trazer aqui. Da onde veio o cansaço? Da onde veio o estresse? Da onde veio? Da desobediência do pecado. Está preparado para escrever mais uma aí? O grande problema nosso. É que quando nós achamos que o nosso jeito é melhor do que o jeito de Deus. quando eu acho que a minha maneira, os cultos que eu quero assistir, os dias que eu quero vir porque eu sou assim. Acabou. Aí Deus diz. Enquanto tu for assim, eu não serei na sua vida. Hum? Não conta a gota. Enquanto você poderia estar tomando banho de cachoeira, só está na conta a gota. Aí ele diz. Isso aqui é só para não te cercar 100%. Quando você era para estar vivendo de cachoeira espiritual sobre a tua vida. Eu me cansei do conta a gota. Eu me cansei, levantei minha mão e disse. Eis-me aqui, Senhor. Vou levar a coisa em sério. I don't care from now on. Eu não estou nem aí. Qual é, papai? Eu que é. Então, você pensa que eu sou melhor do que você. Você pensa que o meu título me dá qualquer imunidade? Não. Eu tenho um problema igual você tem. Sono, fome, tentação igual você. Mas em todas essas coisas, enquanto eu tiver minha vida de comunhão, todas essas, eu e você seremos mais que vencedor. Porque quando você tem uma vida de adorador, tem uma mente diferente. Não, eu prefiro... Pode escrever isso. Mente de adorador, ele tem mente diferente. Ele não se convence com qualquer mentira demoníaca. Ele te põe, sabe o que que é? Ele te põe favo de mel na tua frente. Aí tu diz, aí a Bíblia diz assim, aquela alma, uma alma farta. Que alma farta? Uma alma que tem Deus. Uma alma que adora a Deus. Eu, 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 a senhora olhou assim, e eu falei assim, ela quer entender. Então deixa eu explicar mais, que eu acho que também é o caso de todos. Eu sempre fiquei assim, uma alma farta, pisa favo de mel. Uma alma farta, porque às vezes tem versículo, né? Que a gente quer entender e leva tempo para entender. Não é verdade? Uma alma farta, pisa favo de mel. Como é que é isso? Uma alma farta, uma alma de adorador. Uma alma alimentada por Deus. De comunhão com Deus. Sabe, então essa alma está farta. Tudo que o demônio te apresentar como favo de mel. Como se fosse doce. Como se fosse aquela Coca-Cola, a última do deserto. Tu diz assim, a minha alma está farta no Senhor. Eu não preciso disso, porque a minha alma está farta. Então, uma alma farta, uma alma de adorador, ele pisa favo de mel, porque diz, isso aí parece favo, mas nunca é. Porque se fosse favo de mel, a gente não precisaria pedir. É como se fosse favo de mel. É uma mentira, é um engano, é algo que você pensa que é, mas não é. Aí tu diz, uma alma farta, pisar favo de mel. Agora, só uma mente de adorador, pensa assim, se não tiver uma mente de adorador, se você não tiver uma mente, por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, disse, gente, igreja, por favor, usa a mente, usa a mente. Querido, quando você nasceu, você nasceu de costa, você nasceu, eu e você, todo mundo que nasceu, what comes first? O que que veio primeiro? A cabeça. E a primeira coisa que saiu, sabe o que que foi? A mente. Diz assim, já que, quando você tiver que nascer, tudo na tua vida que tiver que nascer, heads come first. A mente, o que que você quer que venha nascer na sua vida? A mente comes first. A mente, a mente nasce primeiro. A mente, sabe o que que é? Porque a Bíblia diz, que aquilo como o homem imagina, assim ele é. E quando eu olho para mim, querido, desculpa, eu não tenho mente de favelado, eu não estou falando de favelado, não, não, por favor, porque tem pessoas que vão ver esse vídeo, que moram em favela. Eu quero dizer o seguinte, mente pobre, sabe, aquela mente de, eu nasci aqui, eu vou viver aqui, não, 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 eu posso nascer, mas vou sair. eu vou melhorar, vou correr atrás, eu vou atrás. Isso é verdade, ali em bom sucesso, Rio de Janeiro, testemunho, dado, pelo pastor ali, um grande amigo meu, um grande amigo, mas, eu estou querendo ouvir um nome nele na minha mente, agora minha mente está rodando a mil, e eu vou lembrar o nome dele. Ele estava dizendo, um testemunho, de um camarada, da igreja dele, foram, vamos dizer assim, se apresentou cinco pessoas, para um cargo de engenheiro, numa multinacional, numa, numa grande companhia, aí, naquela sala, o gerente geral, conversando com cada um deles, e dizendo, e você, me fala um pouquinho do teu background, ele diz, querido, eu nasci ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, sabe ali, quando você passa ali, pelo Flamengo, ali, logo ali, duas quadras ali, foi ali mais ou menos, eu sou dali, eu nasci ali, me criei, aí fiz a faculdade, assim, 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 e você, fala do seu background, não, eu fui nascido e criado em Copacabana, e nasci, meus pais são fulano, estão se criando em Betrano, e ali mais ou menos, ali na Avenida Atlântica, cada um foi dando, Ipanema, Leblon, aí chegou na vez do irmão, ele virou assim, e você, me fala um pouquinho do teu background, ele falou, rapaz, eu nasci ali, sabe quando você passa, você costuma viajar, não veja, claro, você pega ali aquela linha, que você passa pela ilha do governador, quando você sentir um cheiro muito forte, aquela favela que está ali do lado, é ali que eu fui nascido e criado, eu fui nascido e criado ali, agora, corri atrás, trabalhei, busquei, matei muito meus tempos, para poder estudar, e hoje eu estou aqui, na decisão, ele foi o escolhido, porque o cara olhou e disse, um cara lutador e brigador, como esse querido, exatamente isso, nas favelas querido, tem os maiores lutadores, tem os maiores guerreiros, que eles disseram, tudo bem, nasci aqui, mas eu vou correr atrás, e vou mudar, assim a vida do, você pode ter entrado aqui, na igreja, cheio de pecado, cheio de problema, cheio de dificuldade, mas diz, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu não quero ser assim, eu vou profetizar, este ano, um milagre, dentro de mim, eu vou mudar, este ano, eu vou mudar, para melhor, Senhor, eu vim te dizer, que eu nasci, para lutar, e vencer, se o crente, não tiver uma mente, de vencedor, ele vai ser um crente, pobretão, o resto da vida, vai viver, uma vida difícil, como eu mudo isso, com adoração moço, com adoração, você está vendo, que eu não estou dizendo, que você tem que ter, nenhum degree, eu não estou dizendo, que você tem que ter, quatro faculdades, você tem que ter, a maior teologia, não, você tem que ter, a maior adoração, que você pode ter, uma vida de adoração, jamais pode ser, perdão, uma vida de adoração, jamais, ele pode, ser obtida, sem a presença, de Deus, tu não tem como, ter, uma vida de adoração, sem a presença, de Deus, sabe, porque, toda vez, que, nós temos que adorá-lo, nós temos que criar, uma ambiência, tem que ser, uma criada, uma ambiência, pega uma árvore, uma planta, bota na terra, bota na terra, ele vai sentir, o cheiro da terra, que ela precisa, ela vai ver, a terra, que ela precisa, para crescer, ela vai estar, encostada na terra, que ela necessita, para frutificar, mas se ela não tiver, plantada na terra, ela não vai, é lugar nenhum, é assim que está cheio, na igreja, cheio de plantinha, na terra, com cheiro da terra, perto da terra, mas não se planta, ele não se posiciona, aí sabe o que que vê, passa, não cria ambiência, aí, esteja preparado, ele sente, a presença de Deus, sente, sente, mas uma coisa, é você sentir, a presença de Deus, a outra, é você ter, a presença de Deus, sentir a presença de Deus, me dá um maior arrepio, ai, fiquei, todo arrepiado, o culto, me arrepiou todo, mas tem outro, que diz, o que que está vendo, meu irmão, está arrepiado, não, o que que foi, eu estou cheio, da presença, teve um culto, esses dias, e o irmão está aqui dentro, o culto acabou, e estava ele lá na cantina, o que que foi, sabe o que que foi, meu irmão, o culto acabou, mas adoração não, o culto acaba, tem gente que cruza aquela porta, acabou tudo, mas para outros não, eu estou cheio, eu estou cheio, eu estou cheio, o sentimento, fica aqui dentro, mas quem tem adoração, leva o Senhor para casa, leva a palavra para casa, leva o poder para casa, leva a glória para casa, leva a unção para casa, Deus deita com ele, Deus dorme com ele, e acorda com ele, porque uma coisa, é você sentir a presença, a outra, é você ter a presença, agora, sentir a presença, para qualquer um, agora, ter a presença, só adorador, só adorador, só adorador, só adorador, a realidade querida, é que cada vez, é que você, vai adorando o Senhor, você vai criando, um ambiente espiritual, ao teu redor, você vai criando, você vai criando, ao ponto, que assim, você vai orando, você vai temendo a Deus, vai, vai buscando a Deus, deixa eu, deixa eu pedir uma, só para vocês entenderem, sabe, eu vou, eu vou pedir aqui uma, eu vou pedir aqui uma, uma, só, só para que haja um entendimento, deixa eu pegar aqui, vem cá irmã, irmã, Alessandra, só para dizer, a irmã Alessandra, ela, ela entrou na igreja, ela entrou na igreja, uma vida normal, agora, de acordo com o que ela vai adorando ao Senhor, vai, vai só, levantar a mão, não quer dizer, mas, é uma forma também de adorar, verdadeiramente, aqui, fica aqui, sabe o que vai acontecendo? Tira aqui querido, a Bíblia diz, que é o seguinte, com sacrifício, você entra, na presença de Deus, agora, com, a adoração, você vai trazendo, vai, vai adorando, vai adorando, aí Deus, você vai trazendo, vai trazendo o ambiente, Deus vai trazendo o ambiente, vai ficando ao redor, aí a Bíblia diz, e os anjos, do Senhor, acampam, ao redor, aí ela vai criando uma ambiência, vai criando, vai criando, vai ao redor, aí ele diz, eu acampo, aí ele diz, vai meu anjo, vai meu anjo, vai meu anjo, porque eu tenho uma adoradora lá embaixo, é o que eu digo, atrai a presença de Deus, aí vem o demônio, aí vem o diabo, quando ele quer olhar, não dá para entrar, porque a presença do Senhor, ele não dá brecha, a presença do Senhor, ele não abre, quando ele chega, o anjo cerca, não deixa, aí diz, na minha filha, não, na minha filha, no crente pode, no cristão pode, no evangélico pode, mas no adorador, não, quem toca, quantos dizem glória a Deus, e dê um aplauso ao Senhor, Deus te abençoe querido, adorador cria ambiente, adorador cria ambiente, adorador cria ambiente, adorador cria ambiente, você não vê, mas tem um ambiente ao teu redor, estilo de vida, e você não vai viver isso, só na terça-feira não, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de janeiro, a dezembro, de um dia um, ao dia trinta, porque não tem graça, viver um dia, na presença de Deus, para mim não tem graça, ai eu estou na igreja, eu quero servir hoje, eu quero servir amanhã, na quinta, eu não quero saber, eu quero adorar ao Senhor, amanhã eu vou acordar com Ele, amanhã eu vou me levantar com Ele, amanhã eu vou deitar novamente, e o Senhor guardará, a Bíblia diz que o Senhor guarda o sono do justo, eu não sei com você, mas a Bíblia diz que Deus, enquanto você está dormindo, tem alguém, tem um hino que diz, Deus cuidará de ti, no teu viver e até no teu sofrer Teu amor, o seu amor te acompanhará Deus cuidará de ti, no teu sofrer, no teu viver Deus está em busca de seus adoradores Que os adora em espírito, obrigado querido, e em verdade Agora, me diz uma coisa, Jesus já te salvou Jesus tem te libertado, tem te levantado Parece que tem gente que se acostumou Se acostumou, se acostumou E o maior problema é se acostumar com a mesa do Senhor Se acostumar com a igreja Se acostumar com a palavra A pior coisa é isso Porque nós fomos criados para ter novidade de vida Novidade de vida É novidade hoje Novidade amanhã Novidade depois Independente do problema que você passa Deus está contigo hoje Deus está contigo amanhã Deus está contigo depois Uma certa mulher No Brasil Se eu não estou enganado Recife O marido quebrou O marido faliu Eles faliram Eles faliram E ela chegou e disse Meu Deus é o mesmo Eu quebrei, mas meu Deus não quebra Eu posso ter falido, mas meu Deus não fale Ô mulher Esse negócio Às vezes o homem é meio durão, né Mulher tem uma certa sensibilidade Não tem Também não tem Mas tem Tem umas que tem Tem outras que também Mas na realidade Essa Ela chegou e disse Meu amor Eu vou louvar o meu Deus Estou maluca nessa situação, mulher E tem mais Eu vou cantar 20 hinos por dia Até ele mudar essa situação Ela meteu-lhe a mão na harpa Meu irmão Rapaz, o marido já não estava mais aguentando 20 hinos por dia E 20 hinos No meio da pressão No meio da dificuldade No meio da falência No meio do problema financeiro E ela diz Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis Aí acabava Os guerreiros se preparam Para a grande Acabava isso Ô glória e aleluia Eu virei Jesus O meu nome a mim chamar Aí o marido Essa mulher é doida Essa mulher é doida E ela conseguiu assim Fazendo 20 e tantos dias De repente Lembra que eu falei Naquele pregação Finalmente Aí finalmente Repete comigo Finalmente Diga para a pessoa Que está do teu lado Com uma voz profética O teu finalmente Está para chegar Diga para ele Pergunta aí Tu crê nisso? Tu crê nisso? Diga Pergunta para ele Tu crê nisso? O teu finalmente Está para chegar Porque ficar dentro De uma igreja E não experimentar O milagre Está dentro De uma igreja Servir o meu Deus E não ter sobrenatural Não ter milagre Não interessa Não me interessa Estou falando Não me interessa Ficar numa igreja Que não tem sobrenatural Que não tem milagre Que não tem salvação Que não tem Mas nós estamos Numa igreja Que Deus tem seus Finalmente 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 Eu não vou ficar Nenhum lugar Eu não sou pastor Não Sabe por que Pastor Por que o senhor É tão empolgado? Porque eu tenho visto O senhor operar Tão grande Eu tenho um milagre Com ele Ele tem Eu sinto a presença dele Ele fala comigo Eu falo com ele Eu tenho Pastor O senhor tem problema Eu tenho problema Mas eu falo com ele Ele fala comigo Mas pastor E as dificuldades Também tem Mas eu falo com ele Ele fala comigo Aí sabe o que que acontece? A minha mente Não é travada Nos meus problemas A minha mente É travada Nos meus finalmente Ah Eu sei que haverá um finalmente Aí ele diz Quando a minha mente Trabalha O meu corpo Se transforma A minha vida Se transforma As minhas atitudes Se transformam Eu começo a viver Mais fé do que dúvida Você começa a acreditar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Porque sabe o que? Com Cristo Tem que mudar Sabe? É uma questão de ambiência A realidade Que sentir presença É bom Porém Ter a presença É tudo Deus planejou Para o seu filho Não o sentimento De presença Mas a sua real presença Sabe? O momento Ter a coisa diária Sabe? É buscar No real No salmo 51 No desespero de Davi Davi Presta atenção Davi não se preocupou Igreja Com a coroa Senhor Me perdoa Olha Eu não quero mais Eu não vou ser mais um rei assim Eu não vou Não, não, não Ele não se preocupou Com a coroa Ele não se preocupou Com o treino Com o trono Ele não se preocupou Com a posição dele Ele se jogou no chão E deu um grito Pequei Contra ti Contra ti Somente Pequei Eu sou sem vergonha Eu não presto Eu fiz o que não É lícito Ao teu nome Olha quanta coisa O senhor já fez A realidade Isso chama-se adoração Que isso pastor? É Porque adoração É ser íntegro É ser honesto Né? Ficar Eu fiz isso Não sabe porquê Né? Me perseguiram Aquela mulher Me deu quatro cantadas Tomou banho Verde nu Na minha frente Aí tu sabe Né? Papai do céu Primeiro afastei Ficou nas faixões Aí depois deu Tcham, tcham, tcham E agora? Não, não, não Ele não Ele disse Senhor Eu sem vergonha sou eu Que é uma vida de adoração Que é atrair a presença de Deus Que é atrair a graça de Deus Que é atrair o perdão de Deus Seja honesto com Deus Fui eu que pequei Fui eu Eu somente pequei Contra ti Ninguém Não foi ela Fui eu Que eu não devia fazer Mas eu fiz Fui eu Deus olhou e disse Ah, esse Ah Ele trouxe a presença E ele disse o seguinte Eu te peço só uma coisa Aí quem está falando sou eu Eu estou parafraseando O que aí Davi? O que é que tu está pedindo? Eu só te peço duas coisas O que é que você quer? A coroa e o trono Não quero saber de coroa O senhor pode me entender Não quero saber Eu posso voltar Eu posso voltar a cuidar de ovelha Isso eu não me importo Eu porque eu sei cuidar de ovelha Eu posso voltar Ir para a casa do meu pai Então o que é que você quer? Não me lance fora da tua presença E não retira de mim o teu Espírito Santo Não me lance fora Porque sem ela eu não sou nada Eu não quero ser Eu posso deixar de ser rei Mas sem a tua presença Eu sou pior do que um plebeu Quando ele faz isso Deus fala assim Eis que tem Aí olha só Vamos lá em Apocalipse Eu sou aquele que tenho A chave de Davi Aquele que abre Abriu o coração de Deus No meio do pecado Ele abriu o coração de Deus No meio do problema dele Ele abriu o coração de Deus No meio da... É aquele que abre E ninguém fecha E que fecha E ninguém abre Eu vou te dar um minutinho Só para você adorar a Deus agora Só para você dizer alguma coisa para Ele Ah 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 Deus Ah Queremos a chave Nós queremos a chave Deus Essa é a tua casa Ah Meu pai Chama a presença dele para a tua vida Como é que você pode adquirir a presença dele Chame por ele Chama a atenção dele Chama a atenção dele A adoração é confessar pecado Isso também é adoração Porque adoração é você atrair a presença de Deus Para o perdão da tua falta Ah Sabe Davi não me lança fora da tua presença Posso te pedir mais a segunda Eu imagino Olha que igreja Eu imagino Deus É como dizer assim Lembra quando Davi falou Moisés falou com Deus Senhor E Moisés falou Deus falou para Moisés Eu vou fazer isso Aí Deus Mas tem mais uma coisinha Senhor Eu quero também que o Senhor faça isso e isso Deus virou e disse assim Esse camarada não é mole Mas ele é meu amigo Eu faço isso também Duas coisas que Deus concorda com Moisés Exatamente a mesma coisa com Davi O que você quer Davi? Não me lhes fora da tua presença Quem está imaginando eu? Eu imagino que Deus Imagine você como mãe Imagine você como pai E diz Papai errei Mamãe eu errei Mas deixa eu te dizer Verdadeiramente Eu amo Rapaz como mãe Tu faz assim Porque a mãe O pai O amor está dentro Não é verdade Imagino eu Quando ele disse assim O que você quer? Imagino o pai O pai O que você quer? Ele disse Eu só não quero que o Senhor Me lance fora da tua presença Ele Concedido Concedido Na verdade Quando a gente faz cara feia Mas dá as coisas boas Que o filho pede Tá bom Eu vou fazer E a segunda Fala logo Não retira de mim O teu Espírito Santo Ele diz Concedido Como não? Aí minha presença Olha só Jesus morre Jesus ressuscita Aí daqui a pouco Ele vai lá na ilha de Pátimos E diz pra Pra João assim Eis que Fala o anjo da igreja Eis aquele que tem A chave de Davi A chave Aquele que Quando ele abre Ninguém fecha E quando fecha Ninguém abre Essa chave está ao alcance da gente Por que não viver com essa chave Por que não viver com essa chave Deixa que eu vou falar dessa chave Um outro dia também Que é forte Mas deixa Deixa eu passar pra vocês aqui Que Meu Deus do céu Eu não cheguei Nem um terço da página Mas sabe de uma coisa Querido Não interessa Eu dar cinco páginas O interesse é que a igreja entenda Pastor Por que você está chorando? Por causa do potencial Que Deus colocou na tua mão A chave Olha Escuta o que eu vou profetizar Se você pegar Esse 2014 Será o ano do sobrenatural Mas é espiritualmente O ano como você nunca viveu Você nunca viveu Um ano espiritual Como esse Porque você vai adquirir O que tu nunca adquiriu Você vai ter intimidade Que você nunca teve Você vai ter visitação de Deus Como você nunca foi visitado Você vai conversar com Ele Ele vai conversar contigo Você vai entrar na presença dEle Ele vai entrar na tua vida Assim diz o Senhor Quando recebe Diga glória a Deus Eu vejo isso 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 Ramamanagashaya Quantos dizem glória a Jesus Quanto dá um aleluia Você não nasceu para viver O que você está vivendo Você não foi salvo Para viver o que você está vivendo A dimensão que Deus tem para você Vai além do que você imagina Vai além do que você pensa É sobrenatural E é para você E é para você Mas o ladrão Eu quero que tu saiba Que existe um ladrão Ele vem para matar Ele vem para roubar Ele vem para destruir Mas o Senhor te diz Mas eu vim Mas eu vim Para te dar vida É vida com abundância Eu venho acompanhando a sala E hoje eu fui lá E tirei algumas fotos Aí o colega do Ronei Obrigado Ronei Obrigado Mike E o Greg também Que é o camarada do outro rio Nos ajudaram o dia inteiro Muito obrigado Daniel Marra também Nos ajudou bastante Muito obrigado A todos que nos ajudaram Está nos ajudando Aí eu fui e tirei Comecei a tirar uma foto Do teto Onde o Ronei botou os canos Aí eu tirei uma foto da máquina Que ainda não está 100% instalada Já está lá Está dando fogo O fogo que eu digo Já está dando Funcionando Está aquecendo Aí ele virou para mim E disse Não pastor Não please Não acabou ainda Eu falei Não mano Eu não quero mostrar Depois que estiver bonita Eu quero mostrar Enquanto ainda era feio Eu quero contar a história Você tem uma história Você tem uma história Você tem uma história De quando você chegou aqui Você tem uma história De quando você aceitou Jesus E quando você chega agora Você está em construção E tem que ter um flash De cada ponto da sua história Sabe porquê querido Por isso que eu estava falando Por que o senhor está falando isso Porque eu estou dizendo O que Deus está me mostrando Ele me mostra o bonito Em pessoas que ainda é feia Eu estou falando espiritual Deus às vezes me faz enxergar Em pessoas que ninguém dá nada Mas ele já me mostra lá na frente Quando eu olhei aquela sala ali Aquela garagem toda suja Eu comecei a dar Porque eu estou vendo ela linda Eu estou vendo ela com sofá Eu estou vendo ela com banheiro Com chaua Eu estou vendo ela aquecida Eu estou vendo ela linda Linda, linda, linda Mas como? Exatamente Deus quando te salva Deus quando começa a trabalhar Na tua vida É porque ele já viu você lindo Ele já viu o teu final Ele já viu o teu finalmente Ele já enxergou o teu finalmente Ainda como você era principiante É isso que eu digo Por que se conformar Se eu posso viver sobrenatural Por que me conformar com o natural Se eu posso viver o sobrenatural Querido Sabe E a questão é o seguinte Uma chave que não tem cavidade Não abre porta Não abre porta Uma chave Pega isso, pega isso, pega isso Uma chave que não tem cavidade Não abre porta Todas as chaves que eu tenho aqui Ela tem cavidade Todas elas Todas elas E olha aqui Escuta que eu vou te dizer Enquanto eu estou mostrando essa chave Cada chave É uma autoridade Que eu tenho sobre uma porta Glória a Deus Não, não, não Eu vou falar para você de novo Cada chave É uma autoridade Que eu tenho sobre uma porta Ela eu abro e eu fecho Ela eu fecho E ninguém abre Porque eu tenho chave Você está vendo Por isso que ele diz Eu sou aquele que tem a chave de Davi Então mostra que Davi tinha A autoridade A autoridade Mas você não vai ver Nenhuma chave Que não tenha A escravidade Agora quem fala aqui comigo Para essa agora Como é feita essa escravidade? Minhas dificuldades Que eu venço Quem já viu fazer uma chave? A chave é feita assim? Não Ela não faz esse barulhinho Aí quando sobe Tu diz Graças a Deus Acabou Não, agora vem a próxima E sobe Todas essas cavidades É um processo de sofrimento Mas no final Vai abrir a porta Alamanaga Xanda Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? As tuas sofrimento Está Não, 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 não As tuas cavidades Os teus confeus sofrimento Está confeccionando Uma chave Que vai abrir Uma porta De vitória Uma porta De milagre Xanarabacomanaya Agora como eu venço Como eu venço Como eu venço Como eu venço Esse sofrimento Com uma vida De adoração Porque uma vida de oração Eu não tiro a minha chave da mão Do que está trabalhando As pessoas querem sair do sofrimento Pensando que vai ser aliviado Quando você tira a tua chave Ela não presta para nada Porque cada sofrimento Vai confeccionando uma cavidade Para você ter autoridade Sobre uma porta Eu não sei Eu não sei Eu não creio Que eu tenho aqui Mas O irmão tem a chave da tesouraria Querido O irmão tem a chave da tesouraria Aí contigo Eu não sei se o irmão tem Eu vou Eu vou Ela funciona De todas as formas Uma chave Uma chave Ela funciona De todas as formas Ele tem Mas não tem a do Essa aqui Mas tá Mas não tem a Eu queria aquela pequenininha Da caixa Mas deixa eu mostrar para vocês Uma coisa Digamos Que Deus Tem algo assim Para você Eu não creio que eu tenho Não creio mesmo Deixa correr Eu acho que não tem Você tem Mas tudo bem Vai buscar para mim O que que é depositado aqui Hoje Quinta E domingo É o que? Dízimos e oferta Responda comigo Tesouro O tesouro é colocado Dentro Dessa caixa Mas Ela não sai assim E não adianta quebrar Porque porta não se arromba As portas se abrem Esse é o grande problema Apressar Arrombar a porta Quando ele diz Eis que estou a porta aí Bato Se o senhor Ele é educado Não vai ser a gente Que vai querer arrombar a porta A bíblia diz Que aquele que arromba a porta Ele é Ladrão E salteador Então imagina uma porta Que Deus coloca Essa benção É para o meu filho Essa benção É para a minha filha Aí ele vai colocando benção Você vai adorando Você vai passando Por cada sofrimento Aí ele coloca Uma vitória aqui dentro Ele coloca outra vitória aqui dentro Ele coloca Eu faço assim Porque eu me lembro Do barulho da chave Aí um dia Você bota aqui Aí chegou um finalmente Tá aqui Tá cheio de vitória Agora deixa eu fazer Uma pergunta Abre isso aqui para mim Pega essa vitória aí meu irmão Pega essa vitória aqui meu irmão Pega essa vitória aqui querido Eu quero ver o seguinte Pega essa vitória aqui querido Pega 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 Agora só por quem passou Pega essa vitória aqui minha irmã Pega essa vitória Pega essa vitória querido Olha a porta se abrindo Olha a porta se abrindo Olha a porta se abrindo Só abre quem tem a chave Só abre quem tem a chave Agora querida, você abriu Pega todas as bênçãos que estão aqui dentro Pega todas as vitórias Porque na confecção do teu sofrimento Foi feita uma chave que te abre porta Porque muitas das vezes dentro da igreja Muita gente não tem vitória Porque não passa pelo sofrimento E não passa pelas aflições do crente Toma suas próprias decisões Para de adorar É interessante, prepare, segura Há muita gente, não vou dizer você Mas a maioria de pessoas que eu conheço Passa problema, eles deixam de vir à igreja Ainda tem mais É? Tá bem? Não vou à igreja Como coisa que isso aqui fosse um lugar de vingança Então a vingança É dizer Porque eu não salvei ninguém Eu posso ter ministrado Eu posso ter até ganhado uma alma Mas salvar eu não salvei não Então pelo santinho só O compromisso que todos nós temos é com Deus Um dia você sabe da coisa Eu não vou mais E o segundo diz Sabe uma coisa? Tô saindo Tô embora Deixou a chave No meio Do caminho Aquela chave Já não serve mais Pra nada Quando Cada É uma confecção De uma prova Mas que vai te abrir Uma grande porta Agora a minha vida de adoração A tua vida de adoração Independente do problema Existe aquele hino que eu gosto Se meu pai não vai Não impeça eu ir Se meu pai não vai Não me impeça a mim Se minha mãe não vai Não me impeça eu ir Glória a Deus Caminhando eu vou Para Cana Se minhas filhas não vão Não me impede a mim Se meu tio não vai Não me impede a mim Se o diácono Se o cooperador Se o missionário Se o pastor Se o evangelista Não vai Não me impeça a mim Glória a Deus Caminhando eu vou Para Cana Minha salvação Não depende de ninguém Minha salvação Depende do Senhor A minha adoração Não depende de ninguém A adoração Só depende de mim Eu faço Meu período de adoração Eu faço Meu devocional com a Deus Não A hora não faz Quem faz Sou eu A chave que abre Ninguém fecha Que fecha Ninguém abre Eu vou Eu vou terminando Essa parte É a seguinte Como é que você tem Querido Por favor Eu quero te agradecer Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Por você ter vindo Quero agradecer Aqueles que nos assistem Via internet A benção do Senhor Seja contigo Mas a pergunta é essa Por que nós viemos aprender Até por questão De nós mesmos Tomar a medida Não eu como termômetro Da tua vida Mas você mesmo Com o teu termômetro Como é que você vem Desfrutando Da presença de Deus Deus tem desfrutado Da tua presença Você tem desfrutado Da presença de Deus Como faz isso Porque Deus não sai Do lugar do encontro Deus não deixa de vir Agora ele só vem Quando alguém traz Ambiente pra ele Ele não vem pra qualquer um Ele não vem pra qualquer um Ele só vem Pra onde se cria Ambiente Pra ele Sabe O que eu posso É o seguinte Se eu quero mais entender Quanto mais eu adoro o Senhor Quanto mais eu tiro Meu tempo pro Senhor Quanto mais ele tira O tempo dele pra mim Quanto mais eu entro Na presença do Senhor Quanto mais ele entra Na minha vida Eu acho tão interessante Quando Josué Ele disse pra Josué Sim Josué Avisa o povo Que amanhã o povo Vai ver a arca Ninguém via a arca A arca ficava No santo dos santos Mais uma vez Deus falou assim Eu quero mostrar a arca Eu quero mostrar Mas as pessoas Fiquem distantes Porque sou eu Que vou chegar perto Agora sou eu Que vou chegar A arca do Senhor Fala da presença do Senhor Fala da glória do Senhor E ele diz Diga o povo Para manter distância Que sou eu Que vou chegar perto A Bíblia diz a Adriana Que era Deus Que descia Ai, pega isso querido Pega isso pra você No invés de falar Moisés Bota você Bota teu nome Moisés descia Deus descia E batia Na porta Da tenda de Moisés Forte demais Forte demais Quando ele abre a porta O divino A Bíblia diz Que Moisés Falava com o Senhor Cara, eu não sei Se Moisés via A presença do Senhor Mas que dizia Que era cara a cara Por que não desenvolver Uma amizade dessa Com Deus A Bíblia diz Que Moisés Foi subindo Com um grupo de pessoas Quando chegou Num grupo de pessoas Aí é que está Pensa nisso Chegou um lugar Que nem todo mundo Que está perto de você Entra Nem todo mundo Deus falou assim Deixa esse povo lá fora Só você que entra Moisés disse Vocês ficam por aqui E a Bíblia diz Que Moisés Entrou numa nuvem Nuvem na presença Do Senhor Olha aqui querido Entrar na nuvem Não é pra qualquer um Muita gente Pode te acompanhar Mas na hora de entrar Na nuvem Não é pra qualquer um Sabe o que eu estou Dizendo isso querido Eu quero criar Algumas coisas Quem está querendo Crer sou eu O que Deus vai fazer Segundo A vinda de Jesus Está muito próxima A vinda de Jesus Está muito próxima Ele vai vir A qualquer momento Ele vai vir A qualquer momento E se ele viesse hoje Eu vou fazer Só essa pergunta Se ele viesse hoje Como é que ficava E eu tenho certeza Que alguém dizia Se é Pessoal Ficava Como é que ficava Ficava Agora olha aqui pra mim Por que ficar Como ficar Como Minha pergunta É como ficar Se o que tu tem Já basta Salvação A graça A morte de Jesus Cristo Por que não desenvolver Uma amizade Deus está em busca Dos seus Adoradores Que o adore Espírito e verdade Entrou dentro da igreja Querido Só como pastor Eu sinto sim Como pastor Poxa Zayda Eu não te vi Né Oh pastor Verdade Mas Adriana Chegou do Brasil Então quer dizer A gente vai vendo Um por um Que bom vê-lo Meus irmãos Mas se tu me perguntar Qual era a roupa Da Adriana Domingo Eu não me lembro Se tu me perguntar Qual era a roupa Do irmão Do irmão Luiz Eu não me lembro Eu não me lembro Da roupa de ninguém Sabe por quê? Eu não entrei aqui Para reparar tua roupa Eu não entrei aqui Para reparar tua roupa Eu não entrei aqui Eu entrei Eu entrei para dizer Vem Vem Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Vem Vem E enche esse lugar Eu quero começar Segunda Segunda Com Deus Eu quero Hoje Terça Iniciar A quarta Com Deus Já tenho 55 anos E meio Já passou Do meio Três meses E meio Mais ou menos Eu já Emplaco 56 O que tem a ver Se o senhor está Novo Mas eu queria Eu queria estar na posição Que eu estou hoje Não posição de pastorado Mas posição de amizade Com Deus Pelo menos uns 20 30 anos 30 anos Mais cedo Ah Mike Pio Você tem tudo Na tua mão Querido Ah Patrick Vocês tem tudo Na mão Vocês tem tudo Na mão Vocês De Débora Tu tem tudo Na mão Karen Vocês tem tudo Na mão Eu não estou falando Sabe Hebron Jonathan Vocês tem tudo Na mão Por que não Começar Por que esperar Ter 55 Por que esperar Ter 60 Não Se você pode Começar Agora Agora Ah Dioguinho Ah Se quiserem E me ouvir De comer Isso melhor Por que esperar Por que vai esperar Pastor Por que você está chorando Porque eu vivo O que eu estou pregando Eu vivo O que eu estou pregando Eu não vim aqui Encher linguiça Deus está falando Com a sua noiva Deus está falando Com a sua noiva Eu estou te buscando Eu estou te buscando Eu estou te buscando Assim diz o senhor Eu estou te buscando Por isso que eu estou Falando contigo Nessa noite Porque eu estou te buscando Eu estou te buscando Eu vou chamar Dereme Ecomodou Ai Eu vou terminar Essa parte Será uma série Será uma série Será uma série Pois não querida Sim A alegria do senhor Era a nossa força E voltava novamente A alegria do senhor Semana que vem Semana que vem Eu vou entrar Na segunda parte Não vou entrar Hoje não Eu vou O poder De ter a presença De Deus Como é que é Eu vou falar Da presença De Deus Que inibe o pecado Eu vou falar Da presença De Deus Que enfraquece A atuação do diabo O que pastor Presença de Deus Na tua vida A tua vida De odoração Inibe o pecado Pastor É verdade Te dá mais força Como nunca te deu Esforça Mas você vai ser tentado Você vai ter tentado Você vai querer Você vai querer Mas você vai ter mais força Do que você nunca teve Na sua vida Porque a Bíblia diz Que a alegria do senhor É a minha força A alegria do senhor É a nossa força A alegria do senhor É a nossa força Você vai ter a força Você Sabe As coisas vão se enfraquecer Porque você vai se fortalecer Você começou Agora escuta aqui Escuta Bem calmo Você começou Essa Vamos dizer assim Essa conferência Porque isso aqui querido Não é aula Isso é conferência Isso é conferência Isso é conferência Deus está nos dando Uma privilégio Não é pastor Wagner Não É tudo que está acontecendo Na nossa igreja Alguém chegou para mim E disse Pastor Que isso pastor Esses domingos aí Está dando É só congresso Sim Por que eu tenho que viver Um congresso Só quando é jovem Por que eu tenho que viver De congresso Só quando é circo de oração Por que eu tenho que viver Não, não, não Eu vou viver de congresso Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, juí Quarto, domingo Quarto, quinta-feira Cinco, terça-feira Eu vou viver alegria hoje Eu vou viver no maio Junho, julho, agosto Setembro, outubro, novembro Eu vou viver Sabe por que querido Eu fui criado Para entrar na presença Do Senhor e o Senhor Entrar na minha vida É isso que eu quero A igreja é isso Igreja é isso É aquele mamalho Eu não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Agora eu só sei Que eu estou cheio Da glória de Deus E o nosso É isso que eu estou dizendo Por que esperar Por que pastor Aquela foi mensagem de congresso Amém Por que eu tenho que esperar Só Por que que eu tenho que esperar Só a escola bíblica de obreiro Para ter essas conferências Se eu posso Eu tenho toda terça-feira Agora eu vou dizer uma coisa Que o Senhor está botando No meu coração Todos vocês começaram O importante não é Quem começa É como termina Vou te preparar O inimigo vai te botar Tudo para você não vir Porque ele prefere Que você seja crente Me dá o feedback Ele quer que você seja Só evangélico Ele quer que você seja Só crente Ele quer que você Seja só evangélico Ele quer que você Até frequente Ele não liga Que você frequente a igreja Ele se irrita Quando você assimila Ele se irrita Quando você Pensa diferente Ele se irrita Quando você adora Ele diz Não, ela adorou Agora já era Porque quando ele adora Eu deixo de ter força Na vida dele E na vida dela Queridos Começa A Bíblia A Bíblia manda Te dizer Diz E eu te digo O nome de Jesus E tu porém Vá até o fim Põe isso como uma faculdade De salvação Que você quer se formar Eu preciso disso Na minha vida Eu preciso disso Na minha vida Eu não estou falando isso Para você vir E a igreja está cheia Irmão Se a igreja cheia Salvasse alguém Tinha lugar Que nem a igreja Estaria salvo A questão é Como você chega A questão é Como você deseja Lembra que eu falei Trinca o dente E diga Vai mudar Não, vai mudar Chega 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 Eu disse isso Eu falei isso Chega Chega de viver Essa vida De sobe e desce De up and down Um dia Não, não, não Chega Irmão Não sou melhor Do que ninguém Mas eu começo O meu dia com Deus Eu quero passar isso Para vocês Eu quero passar isso Está dando certo comigo Está dando certo comigo Está dando certo comigo Vai dar certo contigo Começa teu dia com Deus Tira Pelo menos Cinco minutos Que seja Quando acordar Acorda com Ele Esse é o dia Que o Senhor criou Para me alegrar E me regozijar Na força do Senhor Amor Irmão Eu não estou dizendo Faça a loucura Que você quiser Se tu quiser plantar Balaneira Tu planta Eu já começo assim Eu quero começar Com Ele Eu quero chamar Ele Para a minha presença Perdão Eu quero chamar Ele Para a minha vida Eu quero entrar Na presença dEle Mas chamar Ele Para a minha vida Senhor Eu sei que esse dia Sem tu Sem ti Eu nada posso fazer Eu sei Senhor, Senhor Eu estou sozinho Perdido Vem ficar comigo Meu amado Me dá um abraço Às vezes eu digo assim Senhor Assim que eu saio De mão dada Com as minhas filhas Sai comigo Papai Sai comigo Eu quando estou orando Eu penso Um montão de coisa Eu penso Quando Vem cá Vem cá querida Eu penso Eu penso Quando Julie Era pequenininha Aí a Julie Queria Eu abraçava a Julie Aqui embaixo E ela queria também Me abraçar Mas não conseguia Fica aqui Aqui assim Aí ela andava assim Ela andava assim Pode ficar em pé Pode ficar em pé Ela só conseguia Botar a mão Que ela era pequenininha Aí ela andava Anda, anda Mas ela queria o seguinte Eu estou abraçando meu pai Para ela Daí ela fazia assim Mas ela queria botar a mão No meu ombro Da forma como eu Botava no ombro dela Eu dizia assim Senhor Eu quero fazer contigo Igual o Julie Fazia comigo Eu quero andar contigo Deixa eu botar a mão No seu ombro Deixa eu botar a mão Conversa com ele Entra na presença dele E você vai atrair A presença dele Para você Esse ano de 2014 Você nunca será O mesmo filho A mesma filha Tu nunca mais será O mesmo obreiro A mesma obreira Tu nunca mais será Vamos usar essa palavra O mesmo crente A mesma crente Tu nunca mais será A mesma pessoa Porque você vai ter Uma vida de adoração Como você nunca teve Quando você recebe Diga glória a Jesus Fecha teus olhos Fecha teus olhos Vamos orar Vou deixar você orar Um minuto Conversa você Com ele primeiro Ah meu pai Ah meu pai Ah meu pai Ah meu pai Obrigado pai Por aquilo que o senhor Ainda vai fazer Nesta casa Na vida do meu irmão Na vida da minha irmã Na vida dos obreiros Sem me usar Oh Senhor Eu quero ser parte do meu irmão Parte da salvação De muitas pessoas Deus Nós queremos orar Como igreja Sabe papai Eu quero orar Como igreja Nós rejeitamos Uma igreja litúrgica Morta Uma igreja que simplesmente Tem uma religião Mas não tem a tua presença Eu me recuso A tua palavra nos diz Que sem ti Nada podemos fazer É isso que queremos Senhor Nos inclua Senhor Nesta estação De salvação Que o senhor tem Para este lugar Estação de cura Libertação Eu quero ser parte Por favor Me coloca nisso Senhor Aceita meu carinho Meu pedido Me ensina a chegar Mais e mais Perto de ti Senhor Estou cansado De ser crente Estou cansado De ser evangélico Eu quero ser adorador Eu quero ser adorador Eu quero te adorar Eu quero tirar meu tempo Para ti Eu quero ler a tua palavra Eu quero entrar no teu reino Eu quero que venha teu reino Eu quero que fez a tua vontade Eu quero viver segundo o teu O teu querer Eu não quero viver segundo O que eu penso O que eu acho Porque eu já tentei E não deu certo Eu quero viver agora Como o senhor quer Toma o primeiro lugar lindo Santo Querido Deus pai Deus filho Deus Espírito Santo Essa casa não é minha É tua casa Esses filhos não são meus São teus Essa noiva não é minha Nós somos a tua noiva Tenha liberdade Neste lugar Em nome de Jesus Quantos dizem amém Alguém pode dar uma glória a Jesus Se você quiser Pode dar um aplauso ao pai Ao filho Ao Espírito Santo É isso mesmo querido Prepara essas aulas Vai mexer contigo Vai mudar a tua vida Vai mexer muito contigo Vai mexer muito contigo Vai fazer você tomar decisões Então A partir da semana que vem Eu vou falar sobre o poder De ter a presença de Deus O poder da adoração Que adquire Que faz você e eu Adquirir a presença de Deus E já coloca isso na sua mente Já coloca isso na sua mente Eita benção Caindo tudo aqui Já coloca isso na sua mente As minhas chaves Me dão autoridade sobre portas Depois eu vou falar isso mais Semana que vem Obrigado querido Querido olha Nós estamos fazendo Está pronto ali fora também? Eu creio que já está pronto Nós estamos fazendo O recadastramento De todos os membros da igreja Nós vamos fazer A credencial De todos os obreiros Nós vamos fazer A Vamos fazer A inscrição Direto Se você já quiser Fazer a inscrição Já para a EBO Você não precisa nem escrever Olha só Ali mesmo Quando você faz Teu recadastramento Ela vai E faz Direto A tua inscrição Nós estamos organizando Está bonito Lindo demais A escola bíblica solteira É 45 Casal 75 Quem tem mais filhos Que faz Então Aí a gente vai fazer Um preço também Melhor Para que seus filhos Possam Possam também Participar Está bom querido Faça o recadastramento Por favor Senta ali Tira uns minutinhos Mas faz isso Coloca teu e-mail Querido Olha Essas coisas São tudo confidenciais É porque aqui Nós estamos tendo Vários problemas As pessoas mudam Muito de endereço Mudam muito De telefone Entendeu Mas que tem algo Um meio Para a gente Contactar E esse recadastramento Nos ajuda Sabe A estar em contato Contigo Tá E já pode fazer A escola bíblica Olha irmãos Essa escola bíblica Vai ser Já está Pelo menos Pelo menos Já tenho confirmado O pastor Gesiel Gomes Confirmado O pastor Gesiel Gomes O pastor Jean Porto O pastor Jean Porto Foi o discipulador Um dos mentores Do pastor Do pastor Benhur E também trabalhou Muito com o pastor Jackson Antônio Olha só Então São pessoas Meu irmão Profundo Na palavra Coisa Coisa De primeira Qualidade Para filhos De Deus E temos Também Estamos vendo A possibilidade Do pastor Benhur Estar conosco E estamos Também Vendo Também Outros Pastores Que vão Estar conosco Então Eu quero dizer Para você Querido Volta A dizer Aí tu diz Assim Pastor Toda hora É uma coisa Querido Todo mês Eu pago Mórgade Todo mês Eu pago Telefone Todo mês A conta Chega E por que que não Se eu invisto Do telefone Se eu invisto Por que que eu não vou Investir em mim Estamos entendendo Por que que eu não vou Investir em mim É a minha vida É a minha comunhão Com Deus É o meu crescimento Caro Caro Querido Caro É ficar exatamente Vivendo de conta gota Quando Deus me chamou Para a cachoeira Por isso que eu estou falando Quanto mais eu aprendo Menos eu erro E mais eu conquisto Amém querido Quero agradecer a Deus Está conosco Antes de mais nada Aqui Está conosco pela primeira vez Na escola bíblica Que eu me lembro A Dina Está aceitou Jesus Fica de pé querida Vamos dar um aplauso Ao Senhor Irmã Amália Irmã Clara Irmã Fátima Dê um abraço nela No nome da nossa igreja Deus te abençoe Grandemente Recém convertida Aliás Está aqui Buscando ao Senhor E Muito bem vinda querida Muito bem vinda mesmo Hã A Dina É Dina É Dina né Hã Dina Tina Tina também Oh está vendo Olha Se uma Tina É boa Já era boa Imagina duas Quantos diz glória a Jesus Antão Antão Quarta-feira dia 29 Às 7h30 Reunião de cooperadores e diáconos Tá bom Reunião de cooperadores e diáconos Aqui na igreja Dia 29 29 Tá É amanhã Isso Amanhã Amanhã A irmã Geralda Nossa líder Lá da cantina Ela está precisando De pessoas voluntárias É para ajudar No almoço missionário De domingo Domingo nós vamos ter O almoço missionário Olha aqui querido Nós não tivemos Almoço missionário Em dezembro Que era janeiro né Nós não tivemos As ofertas missionárias Então De qualquer forma Então nós temos que Estar sempre em dia Planeja almoçar com a gente Planeja almoçar com a gente Como família Uma vez por mês Planeja isso tá E ela está precisando Se você puder ajudar Por favor No final do culto Procure A irmã A irmã Geralda Eu creio A irmã Geralda Está ali atrás Deus te abençoe A irmã Geralda Procure ela Se você pode Ajudá-la na cozinha Para trabalhar Para o almoço De domingo Tá E quem quiser Trabalhar No teatro Da nossa igreja Na arte cênica Amanhã Também Vai haver uma reunião Às sete e meia Irmã Clarice Vai estar aqui Na reunião Sete e meia Aqui na igreja De quem quer Trabalhar Com o teatro Da nossa igreja Em arte cênica Tá Você é convidada Em nome de Jesus Tá bom querido Desde o momento Que você Não seja diácono E cooperadores Porque amanhã Tem a reunião Você pode falar depois Mas tenha Uma reunião Não pode Entrar em conflito Com o outro Então É Eu Eu Provavelmente Irmã Clarice A irmã pode Poderia ter Até mais Mais de qualquer forma Fica então Continua amanhã Né Isso Quem quiser Pode procurar ela Tá bom A irmã Clarice Em nome de Jesus Até hoje ainda Tá bom Queridos Eu quero Reconhecer Atenção Eu quero reconhecer Eu reconheço Quero deixar bem claro Que eu reconheço Que estamos em época de frio Época de frio Não é verdade O salário abaixa Às vezes pessoas Não podem trabalhar E eu reconheço tudo isso E quero agradecer a Deus Pelos dizimistas E ofertantes Da casa do Senhor Que são fiéis Independente do frio Independente das dificuldades São fiéis a Deus E é isso que vem Agradando Ao Senhor Adorador querido Adora o Senhor Com seus dízimos E oferta Independe Não mero o Watson Então Eu quero dizer Para vocês Que nós Estalamos ali Nem falamos ainda Mas tivemos Junto com o presbítero Ronei Fizemos todos os cálculos Que podíamos E a melhor coisa Era colocar Uma máquina de aquecimento Menor ali dentro E também Um tanque de água quente Que vai nos ter um custo Uma máquina É bem menor Mas está sendo instalada Em uma máquina Em um tanque de água quente Porque ali vai ter ensaio Ali vai ter reunião Ali vai ter Sala de oração Agora Quando estiver pronto Os domingos Já podem orar Ali naquela sala Depois Vai ter a sala Que a pessoa aceita Jesus Vai para ali Entendeu? Então Queremos fazer Já que vai fazer Por que não fazer Da forma correta? Amém Amém querido? Vamos fazer Bonitinho ali Para nós Que estamos ali No púlpito Não precisar Sair Eu não gosto De descer De púlpito E o projeto Era ali Já saiu lá Já saiu lá Então Querido Agora peço Vocês Fidelidade E se alguém Sentir Se Deus Falar no teu Coração Me ajude Nessa máquina Se você puder Me ajudar Me ajude Se você pode Ajudar com 20 Com 50 Com 100 Com 200 O que você puder Me ajude Porque você vê Que eu não fiz Nem campanha Para essa máquina Não é verdade? Mas eu precisava E se tem alguém Que respeita Os filhos de Deus Sou eu Nunca enforquei 15 anos Nós vamos fazer Nunca enforquei ninguém E até aqui Nos ajudou o Senhor Amém querido? Sempre fidelidade Conversando Nunca 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 Numa pregação De dízimos e oferta Eu nunca disse Quem não dá O câncer Vai comer Não vai comer nada O sangue de Jesus Tem poder Não Aqui a gente Não tem essas palavras Temos palavra de benção Palavra de vitória Amém querido? Ensinando os filhos de Deus A ser fiel A única coisa Não é por força E nem por violência Não adianta Mas pelo Espírito de Deus Amém? Então chegou o momento Então você fica Se você não pode Hoje você pode Me ajudar E depois coloca assim Pastor A máquina De aquecimento Tá bom querido? Nós vamos Estamos fazendo Nós vamos fazer Uma placa De todos aqueles Que nos ajudaram A doar Para fazer O teto E eu quero incluir também Tudo isso E breve querido Breve Quando as coisas melhorarem Nós vamos começar A planejar A fechar Tudo isso aqui Amém querido? Eu só estou esperando Terminar De pagar Lá em cima Que faltam Três prestações Para poder não ficar Não é verdade? Eu não Eu não Eu não Tem que ser prudência Eu tenho muita fé Mas também tem que ter prudência Amém querido? Vamos ficar de pé Agora Com alegria Traga A sua adoração Porque dízimos e oferta É também Adorar ao Senhor Te amo Senhor Muito obrigado Eu te abençoo No nome de Jesus A bênção do Senhor Seja sobre a tua vida Te abençoo querido Te abençoo No nome de Jesus Te abençoo Tua adoração Tua adoração É a bênção do Senhor Sobre a sua vida Vos abençoo No nome de Jesus Quero vos abençoar No nome de Jesus Eu te abençoo No nome de Jesus Seja abençoada Eu te abençoo Eu te abençoo No nome de Jesus A bênção do Senhor Seja sobre a sua vida Sobre a sua casa Seus projetos Seus sonhos Seu futuro O Senhor seja contigo A bênção do Senhor Seja de sobremaneira Sua vida Sua casa Sua família A bênção do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor te abençoo O Senhor te guarde Que as tuas ofertas Teus dízimos Cheguem Como oferenda A adoração Na presença do Senhor Isso Ensinando a criança O caminho Que se deve andar A bênção do Senhor Campeão Seja isso aí querido Amizade Unidade A bênção do Senhor Seja contigo O Senhor O Senhor te abençoo E grandemente Te recompense A bênção do Senhor Seja sobre a sua vida Sobre a sua casa Tua família No nome de Jesus Prosperidade Jamais Venha se afastar Da tua casa Da sua vida As tuas ofertas As tuas ofertas Atraem A presença de Deus O coração de Deus Sobre a sua vida No nome de Jesus Leva-me além Vamos estar de pé Para adorar o Senhor E agradecer Leva-me além Muito obrigado Senhor Paizinho querido Em nome do teu filho amado Jesus Aqui está Senhor Dentro desse gasofilás A fé A adoração Dos teus filhos Senhor Como semente financeira Senhor Trazida a tua casa Segundo a tua palavra E eu também ministro No nome de Jesus Abre as janelas do céu Derrama sobre ele Senhor Segundo a tua palavra Uma benção tal Que dela adivinha Uma grande abastância Eu te peço lindo Repreende o devorador O cortador O migrador Dê saúde Dê graça Dê vitória Em todas as áreas Espiritual Física Material Legal Sentimental Emocional Acadêmica Familiar E financeira Eu abençoo a tua noiva No nome de Jesus E a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amor de Deus Comunhão E consolação Do Espírito Santo Seja sobre tua vida Tua casa Tua família Eu te abençoo Com uma noite de paz E aqueles que nos assistem Pela internet Também vos abençoo Em nome de Jesus Quantos dizem amém Deus te abençoe Querido Cumprimenta teu irmão Cumprimenta tua irmã Com a paz do Senhor Até quinta-feira Pastor Elias Vai estar pregando Quinta-feira Na campanha Começa Quinta-feira A campanha Filha boa Até Maravilha Oh, leva-me Oh, leva-me Oh, leva-me Mas o teu poder E ter a ti A adoração E derramar Meu ser É o que Meu coração Deseja Toda Amanhã Te imaginar É me inspirar Pra te dizer Estou apaixonado Cada vez mais Por ti Senhor, tu és incomparável Teu nome é Maravilhoso Leva-me, Senhor Leva-me Além Leva-me Além A um nível Mais profundo De intimidade E Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto